Olá galera, tudo jóia? Meu nome é Henrique Lima e eu venho trazendo o meu primeiro vídeo no meu canal no YouTube inaugurando com um assunto que todo mundo gosta. Quem não gosta de andar cheiroso, perfumado, deixar aquele rastro gostoso por onde passar? Quem? Eu venho trazendo vídeos sobre perfumes. E eu tenho uma coleção de aproximadamente 30 perfumes e eu vou falar sobre um deles. Ele é o Omen Night, da casa Eudora, do grupo O Boticário. O frasco, ele tem uma lata, um vidro arredondado, uma base boa. Normalmente eles vêm em lata, mas creio que parou de fabricar dessa forma. Agora vem só na embalagem mesmo. E vou mostrar agora o borrifador. Ela borrifa muito bem. Vou falar sobre essa fragrância. É uma fragrância madeirada especiada. O perfume contém notas de madeira, de pimenta e de canela. É uma fragrância mais para utilizar no clima ameno, para o frio. E também, como a própria fragrância fala, o nome da fragrância é Omen Night. Para vocês podem utilizar à noite. Já fiz o teste de usar no dia e não agrada muito não. No calor não fica legal. É mais para usar à noite mesmo, porque ela já tem um desempenho maior. Vou falar sobre projeção. Projeção dessa fragrância, na minha pele, ela fica aproximadamente uma hora e meia. Projeto é legal. Depois, passando essa uma hora e meia, ela fica mais junto à pele durante umas sete horas. Eu não gostei tanto. Ela é gostosa, porém, eu não gostei tanto porque ela tem muitas notas sintéticas na secagem dela. E isso acabou desagradando um pouco. Mas, de resto, ela é joia, ok. Então, projeção uma hora e meia. Fixação até sete horas na minha pele. Como falo, né, depende de pele pra pele. Nota pra essa fragrância. Por causa dessas notas sintéticas, eu vou dar um 6,5 pra ela. Ok? Próxima semana eu venho trazendo mais perfumes da minha coleção. Clica no sininho para acompanhar e não perder nenhuma notificação. E se inscreve no canal. Deixa seu joinha, tudo bem? Um abraço, fica com Deus.